Opa, tudo bem? Meu nome é Arthur Monteiro e eu acredito que quando alguém ajuda a gente, quando alguma pessoa nos ajuda, nós temos que ser gratos. E uma coisa que eu não sou é ingrato e por isso que eu estou gravando esse vídeo. Eu queria agradecer aqui pessoalmente a Conversão Extrema e especificamente aqui o Thiago Tesma pelo excelente trabalho, pela contribuição que ele vem dando para os empreendedores poderem melhorar os seus negócios através de tráfego. Deixa eu contar um pouquinho da minha história, eu sou profissional de educação física, eu tenho mestrado pela Unicamp e eu trabalhei em dois segmentos. Eu trabalhei com preparação física de alto rendimento, fui preparador físico da seleção brasileira de tênis e também trabalhei com atletas olímpicos, inclusive na última Olimpíada de Londres. E também trabalhei paralelamente a isso com a área acadêmica. Eu trabalhei 25 anos sendo professor e coordenador de curso de graduação e pós-graduação relacionados à educação física e também publiquei cinco livros direcionados a profissionais. E eu percebi que eu cheguei no topo da minha carreira profissional, não tinha mais como evoluir. E nessa etapa eu fui apresentado ao marketing digital e eu me apaixonei realmente, eu vi uma grande possibilidade de negócio e algo que eu já fazia que era dissipar aquilo que eu aprendi durante toda a minha carreira, passar para as pessoas e ajudar as pessoas. E dentro desse processo eu criei oito produtos, desses produtos alguns já estão acontecendo, alguns ainda estão no forno. E na evolução desses produtos eu percebi que eu tinha dificuldade, principalmente no começo com tecnologia, eu não entendia nada de tecnologia, de ferramenta, então eu fui aprendendo, aprendendo. E a gente chegou num estágio da empresa que eu percebi que a grande dificuldade nossa nesse momento seria a tráfego, gerar tráfego, trazer pessoas para dentro do site. E aí eu fui apresentado ao Tiago Tesma, fui apresentado a esse projeto dele maravilhoso que é o Conversão Extrema e eu me inscrevi no curso e comecei já a aplicar isso dentro dos nossos produtos da nossa empresa. E mesmo eu estando cursando ainda, estando no meio do curso, os resultados já começaram a aparecer, que isso foi muito bacana. Ou seja, a partir do momento que você já faz o curso, você já vai aplicando e você já pode colher esses resultados. Isso para a empresa foi muito legal. E na verdade resolveu o problema, isso caiu como uma luva para resolver um problema imediato que eu estava tendo. Então eu vejo assim, primeiro Tiago, você tem essa missão maravilhosa de ajudar as pessoas, com essa tua expertise que eu acho que você, eu não conheço bem outras pessoas que entendam disso como você, mas eu acredito que se você não for o melhor, você está entre os melhores do Brasil. Então você tem essa missão de ajudar nós empreendedores e possíveis empreendedores aí, nesse projeto, com essa nossa trajetória como empreendedor e o tráfego é muito importante. Se eu não tenho gente que possa comprar meu produto, minha empresa está falida. Então eu queria deixar esse meu depoimento aqui, agradecendo pessoalmente, cara, que Deus te abençoe, que Deus te mostre outros caminhos, porque ele colocou conversão extrema no meu caminho e isso vai me levar a minha empresa para um outro nível e eu desejo isso para todos que também tenham essa possibilidade de crescimento. E cara, você realmente está sendo muito importante nessa fase da minha empresa. Por isso que eu queria gravar isso aqui de coração e deixar aqui o meu agradecimento pessoal. Então obrigado por tudo, cara, e que Deus te abençoe.